Lágrimas de suor Ei meu povo, minha gente linda, elegante e sincera Como vocês estão, me conta Hoje o vídeo já começa eu nessa situação aqui Porque eu já queria agilizar a situação, não queria ficar com muita conversa Não queria muito o negócio de titi Então, bora comigo que eu vou fazer maluquice nesse cabelo de novo Tem uns 20 dias mais ou menos que eu descolori Eu não sei como ele ainda está na minha cabeça e eu vou procurar mais arte Eu vou procurar mais arte, eu vou procurar mais arte Minha gente, deixa eu falar uma coisa com vocês Onde vocês estão? Onde vocês moram? Está fazendo calor, porque aqui em Salvador não está fazendo calor não, parceiro Aqui em Salvador está o inferno na terra, entendeu? Está difícil, está difícil É difícil, é difícil viver aqui Mas... Eita, me calhei Já peço desculpa pelo barulho do ventilador Sim, eu estou com o ventilador ligado Porque não dá para fazer nada em Salvador Nesse verão, sem ventilador ligado, parça E é isso Eu comprei produtos do Robson Peloqueiro Famoso no Instagram Muito famoso no Instagram Inclusive, comprei Um negócio que eles Dizem que é um produto milagroso Para quem Pinta o cabelo de louro Para quem Pinta o cabelo de louro, não é Para quem Faz descoloração E a gente vai ver se esse negócio presta mesmo Quando eu fizer a vizinha Porque ele não vai sair nesse vídeo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E os haters Sim, eu tenho haters, tá? Me pe... Me respeita, cara Eu tenho haters Os haters estão reclamando do tamanho dos vídeos Então, faremos o quê? Tentaremos fazer com que o vídeo fique menor Mas é porque eu sou uma pessoa prolixa, gente Então, fica difícil Bora deixar de conversa Eu vou fazer a mistura aqui E a gente se vê daqui a pouco Só para falar uma coisa com vocês Porque... Agora eu tenho... Só para tirar uma mesmo Só para tirar uma E agora eu tenho dois Dois medidores Eu vou botar um com água oxigenada E um com pó E caso vocês não saibam Se você estiver chegando aqui agora Não estou aqui para ensinar ninguém Vou deixar logo claro isso Não estou aqui para ensinar nada a ninguém Não sou profissional Eu não sei nem como é que eu ainda tenho cabelo Para ser sincera Entendeu? E é isso Mas a medida é uma de pó Descolorante para duas De água oxigenada, tá? Não vou fazer champuzada Não vai ser champuzada Vai ser descoloração normal Não vou passar óleo de coco Se eu vou aguentar Se o cabelo vai aguentar na cabeça Não sabemos Mas a mistura vai ser a mistura tradicional Pó com a oxigenada E a gente vai ver no que vai dar Se o cabelo vai ficar aqui ainda Na minha cabeça ou não Então agora é sério Agora eu vou fazer aqui A mistura E só volto quando Tiver a mistura pronta Já para aplicar no cabelo Pronto Mistura feita Pronto Não vou ficar conversando Enquanto eu aplico Porque eu vou acelerar O vídeo Como meu cabelo já está bem claro Eu acho que eu vou passar logo na raiz Porque minha raiz está bem escura Ah, eu vou fazer De partes separadas Vou fazer a primeira parte Esperar lavar Fazer a segunda parte Esperar lavar E assim sucessivamente Desista Pronto Aí agora eu vou esperar agir Tirar E passar para o lado de cá Já enxergou esse lado de cá Agora vamos lá Vou só dar uma mostrada De como ficou Continuou Mas agora eu estou achando Que estava mais claro Do que O que estava Bora Já enxergou esse lado de cá Já enxergou esse lado de cá Agora vamos para a parte última Terceira e última parte Que é a parte de cá Que é a parte de cá Eu não vou dividir Em duas aqui atrás Eu vou passar Como se fosse uma parte só Mesmo Agora é péssimo Fazer sozinha a parte de trás Porque não dá para enxergar O que está fazendo Até para dividir O que está fazendo Tchau. Agora chegou a hora da verdade. Se esse cabelo ainda vai continuar nessa cabeça, velhos. Mas ainda tem parte do cabelo que fica mais escura. E agora é sério, agora é de cima e eu desisto. Aham, sim. Eu vou só... Lince. E ainda fica a cabeça na cabeça, não escondeu tudo. Passando aqui. E eu solto na minha mão. Tá um bolo, é que parça que eu tô comendo. Eu tô comendo no meu mentinho. Ficou bem bem. Aí o que eu vou fazer? Vou usar o produto milagroso. Aqui nesse cabelo. Portanto... Vocês não vão ver. Eu só vou ver no próximo vídeo falando sobre isso. Que eu vou mostrar. Bora matizar? Bora. Comprei esse aqui, que é a edição limitada. Que são as quatro cores de matizador que ele tem. Que são as quatro cores de matizador que ele tem. A gente fica muito bons e nervos. Que são as quatro cores do que ele tem. Meus sorpreis dos colocar antes que ele tem uma das quatro cores. Uma das quatro cores de matizador. Que são as quatro cores de animais. Um... Está diferente um lado do outro, mas como eu suspeitava, a parte que estava bem branca, e queria um chão, e é isso, veremos os resultados secos. E aqui está o resultado do cabelo, ficou assim, as pontas estão um pouquinho enjudiadas, não vou mentir, bem enjudiadas, vou ter que dar uma cortada depois, que eu dei trabalho para ficar assim, porque as pontas ficaram três enjudiadas, coitadas, mas é isso. Eu vou matizar, matizar o cabelo com essa tinta aqui. Eu vou usar essa tinta aqui, porém, entretanto, todavia, eu não achei a OX baixa. A OX mais baixa que eu achei foi de 20 volumes. E aí, o que é que eu vou fazer? A que vem nela é de 40 volumes. São 70 ml de 40 volumes. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar de 20 ml, que inclusive eu esqueci lá fora, esqueci no meu quarto. Vou pegar de 20 volumes e vou acrescentar água, um diluidor universal, né? Porque, com certeza, a água vai quebrar a força, né? A potência e não vai fazer com que a tinta chumbe o meu cabelo. Pelo menos é o que eu acredito. E a tinta. O tubo de tinta. Vou esprender o tubo de tinta todo. E eu peço a Deus que acinente, mas que não chumbe, tá? Vou buscar a... Vou fazer a mistura aqui do... Aqui tá a OX. Eu só achei de 20 volumes, né? Como eu... Já expliquei pra vocês. 20 volumes. Não sei se tá dando pra enxergar, mas é 20 volumes. Não vou usar essa daqui de 40 volumes que vem no... Na tinta. Não vou usar a luva porque a coloração é clara. Não vai manchar minha... Minha mão. Vou botar aqui toda a quantidade do... Da bisnaga. Oxigenada. Vou acrescentar a mesma medida de... Água oxigenada de água. E vou misturar aqui. Com paciência, porque como eu botei água, vai ficar meio... Ralo. Pra misturar. Vou misturar. E assim que eu acabo de misturar, eu volto. Essa foi a cor que ficou a mistura. Tá bem roxo. Confesso que eu tô com medo. Bem medo mesmo. De chumbar, de escurecer. Porque essa é a tinta que é o bicho papão, hein? E meu cabelo tá seco. Ele vai chupar essa tinta, que gosto. Vou começar por trás porque se der merda, né? Se der ruim... Se der ruim... Dá ruim no ano a parte que tá... Escondida. Vou fazer olhando pra frente, pra eu não me atrapalhar aqui. E vou calar a boca. Vocês só vão ficar com o vídeo. Essa parte de trás sempre é a parte mais difícil de passar qualquer coisa. Porque eu não tô enxergando o que eu tô fazendo. Pronto. Terminei de passar. Eu não vou esperar, tá? Não vou deixar tempo de descanso aqui. Porque pelo que eu tô vendo, meu cabelo vai ficar azul. Mas tá tranquilo. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou enxaguar logo. Pra não ficar bem mais azul do que já pode tá aqui, tá? Eu tô achando que agora vai dar certo, ó. Tá bem com... O shampoo aqui vem da tinta. Ainda tem shampoo aqui. Com o tinta da outra vez, eu não vou usar. Só usei o shampoo porque... Né? O shampoo acaba. Mas esse... Essa besnaguinha não vem. Dá pra usar bastante. E eu tenho uma fechada ali da tinta. Da outra... Da tinta que eu usei agora. E essa daqui foi da que eu usei antes. Fazer esse takezinho aqui na mão mesmo. Só pra vocês verem, ó. Que o cabelo não tá elástico. Porque eu tô vendo muita gente falando que o cabelo ficou elástico. Ele não tá elástico não, tá? Ele pode parecer estar. Mas não tá, não. Como? Não faço a mínima ideia. Mas não tá. Tá vendo? Tô até sem luz aqui. Sem ring light. Puxando com a mão só porque eu tô segurando o celular. Ó, 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 ó. Agora... Agora... Eu acho que eu aquieto o meu facho. Aham. Sei. Só menos um pouquinho, né? Veremos. Uau! Aplausos. 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 Bum! Esse é o resultado. Vou apagar a luz de fundo pra vocês verem melhor. Dava pra ficar mais acidentado Só que eu fiquei com medo Tô apaixonada, turma love O único lugar que ainda ficou um tantinho amarelo Foram as partes que estão mais escuras Na ponta Tô apaixonada Vou até ter uma blusa preta Pra vocês terem impacto Óleo com a luz ligada Óleo com a luz ligada Oi gente, me manda na cara Só dizer que eu tô apaixonada Tô muito, 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 muito Cadê a mão? Olha isso Muito, 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 muito Tô muito, 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 muito Tô apaixonada, muito apaixonada Agora que ainda mais sinto amarelo Que ainda tá me incomodando Tô muito, muito, muito feliz, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like Deixar o joinha que me ajuda muito Faz com que o vídeo seja recomendado pra mais pessoas Compartilha com quem você quiser Inclusive eu gostaria de agradecer as pessoas Que estão assistindo os vídeos de cabelo Que são os que estão mais bombando aqui no canal É porque as pessoas gostam de ver as outras comentando loucuras Acredito eu Eu também gosto muito desse tipo de conteúdo Acho até por isso que eu resolvi fazer Eu resolvi mostrar pra vocês Eu fazendo as minhas peças no meu cabelo É isso, meu povo Um beijo Tchau 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 Tchau